Aprendendo a vencer o medo Eu gostaria de ajudar você a ser mais livre e feliz. Para isso, é preciso enfrentar e superar uma das coisas que mais dificultam a nossa felicidade e paz de espírito, que é o medo que incutiram em nós desde cedo. São muitas as experiências que nos ensinaram a ter medo. Elas ficaram marcadas dentro de nós com tal força que reagimos assustados antes mesmo de pensar. São mensagens negativas das quais não nos damos conta, mas que nos impedem de viver plenamente. Neste CD, vamos fazer meditações e praticar afirmações positivas para neutralizar as mensagens negativas, espantar o medo e aumentar a confiança em nós mesmos. O mundo nos ensina a ter medo, nos diz que viver é perigoso. Como crianças obedientes, ouvimos, acreditamos e sentimos medo. Aprendemos a ver o mundo cheio de ameaças. E se nos convencemos disso, a realidade passa a ser assim. Não estou falando de medos reais ante situações concretas de ameaça e perigo. Este é um medo que deve nos levar a tomar providências para evitar o risco. Estou falando do medo que criamos em nossas mentes. Um medo que se perpetua, que nos paralisa e nos faz sofrer inutilmente. O medo de situações imaginárias só existe em nossos pensamentos. E pensamentos podem ser mudados. São as ideias em que pensamos e acreditamos que criam nossas experiências. Pensamentos aterradores criam experiências aterradoras. Talvez você tenha tido uma infância realmente assustadora. Talvez seus pais tenham sido severos e exigentes demais. Talvez você tenha apanhado fisicamente. Neste caso, o terror foi verdadeiro e está na raiz do seu medo atual. Mas você não é mais uma criança intimidada pelas broncas ou surras. Você é uma pessoa adulta, com capacidade de cuidar de si mesma. De distinguir o que é verdadeiro e precisa ser enfrentado do que é apenas imaginário e deve ser superado. Você certamente não quer continuar vivendo assim. Por isso, criei este CD para ajudar você a viver de forma mais tranquila e segura. Para ser mais feliz. Junte-se a mim. Com as afirmações que vou pedir para você repetir, os pensamentos de medo serão transformados em pensamentos de segurança. Repita essas afirmações, mesmo se achá-las irreais ou até ridículas. Posso assegurar. Elas vão lhe ajudar. Sei disso, porque funcionaram comigo e vão funcionar com você, tenho certeza. Ouça o CD à noite, antes de dormir, ou de manhã, antes de levantar da cama. Se adormecer enquanto estiver ouvindo, não faz mal. As afirmações ficarão gravadas em seu subconsciente e produzirão efeito. Meditação para vencer o medo. Vamos começar esta meditação inspirando profundamente. Agora, expire. Tire todo o ar dos pulmões. Inspire novamente. E expire. Inspire e expire profundamente mais algumas vezes. Mantenha a sua respiração regular e natural. Observe o seu corpo. Vamos relaxar o corpo. Contraia todo o seu corpo o mais que puder. Contraia mais, mais e mais. Respire. Respire. Agora, solte o corpo. Deixe ele ficar pesado. Vá relaxando os músculos do rosto. Solte o maxilar. Relaxe os músculos do pescoço. Dos ombros. Do peito. Do ventre. Inspire fundo e expire. Respire. 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 Solte as pernas. Solte as pernas. Relaxe os músculos das pernas e dos pés. Relaxe os braços e as mãos. Examine todo o corpo e verifique se ainda há alguma parte tensa. Respirando regular e suavemente, comece a pensar nos medos que você sente. Do que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? De quem você tem medo? Quais são os medos concretos causados por alguma situação presente? Quais são os medos difusos? Os medos que você não compreende direito e que provavelmente têm origem na infância? Neste momento, vamos começar a nos livrar de todos os medos. Inspire profundamente e, ao expirar com força, imagine que está mandando embora todos os seus medos, toda a sensação de medo. Imagine que, a cada expiração, os velhos medos vão saindo de você. Alguns vão sair aos poucos, outros de uma só vez, em um grande e longo sopro. Agora vamos fazer uma série de afirmações. Repita em voz alta cada uma dessas afirmações. Eu me livro dos medos novos e antigos. Eu me livro dos medos novos e antigos. Eu não preciso mais ter medo. Eu perdoo a todos que me fizeram mal. Eu me perdoe pelo mal que fiz a outras pessoas. Eu me perdoo por ter me acusado e castigado. Eu perdoo meus pais por seus medos e limitações. Eu conquistei a segurança que desejava para viver em paz. Eu durmo, acordo e me desloco durante o dia com segurança. Eu crio agora para mim uma realidade de união e segurança. Eu crio uma bolha de luz e segurança em volta de mim. Com os olhos da mente, vejo essa bolha como um casulo que me envolve e me protege. Crio também uma ilha tranquila e segura. Ando livremente por essa ilha sempre em perfeita paz. Essa ilha é meu mundo. Nela, todos estão em segurança e paz. Em meu mundo, as pessoas são calmas e amigáveis. Elas sorriem quando se encontram e são solidárias umas com as outras. Estou a salvo. Estou a salvo. Estou bem. Há segurança em todos os cantos do meu mundo. Estou a salvo. Estou a salvo de dia. Estou a salvo de noite. Estou a salvo. 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 É um lugar seguro Começo e encerro o dia com amor E me entrego ao sono Mesmo dormindo Estou a salvo Pois a noite é segura Tenho sonhos alegres E acordo em paz E com segurança Começo feliz O dia Um novo dia Reconheço e afirmo Minha confiança Nesse dia que vou viver Pela primeira vez Estou sempre a salvo em casa Quem entra em minha casa Sente paz e segurança Minha alimentação é gostosa Minha alimentação é gostosa Saudável Minha casa é um refúgio tranquilo Em casa Relaxo completamente Agora Eu gostaria de refletir com você Sobre a origem do medo Você sabe por que temos medo Porque não confiamos na vida Eu gosto muito de usar A comparação com a respiração Porque ela é uma das coisas mais preciosas Que possuímos Se não respirássemos Se não respirássemos Não duraríamos dois minutos No entanto Nós confiamos na respiração Sem nenhum temor Quando expiramos Nós nunca pensamos De onde virá minha próxima respiração? Sabemos que ela virá Se pudéssemos confiar na vida Da mesma forma Que confiamos em nossa respiração Estaríamos muito melhor Para mim é claro Que temos duas alternativas A primeira É ficar passivos Ante as ameaças que nos cercam Ou que imaginamos Tornando-nos vítimas do medo Adotando atitudes Puramente defensivas Cercando-nos de grades E assistindo De forma passiva A destruição irresponsável Do meio ambiente Que nos sustenta Como se não tivéssemos Nada com isso A segunda Consiste em tomarmos Providências realistas Para defendermos De riscos concretos E sobretudo Criar uma nova postura interior De confiança e otimismo Esta é uma forma poderosa De vencer o medo Deixar de agir como criança E assumir o adulto que somos Capaz de iniciativas próprias De assumir A posse do seu ser De afirmar seu desejo De enfrentar desafios E superar obstáculos É por isso que enfatizo tanto A importância de se meditar E praticar as afirmações positivas Seja ouvindo este CD Ou lendo o livro Como o medo Como o medo que experimentamos É consequência Das muitas experiências Acumuladas Desde a infância É preciso um trabalho Persistente Para procurar Dissolvê-lo E substituí-lo Por uma nova Atitude interior Aconselho que você Leia muitas vezes O livro Parando em cada frase Refletindo sobre ela Relacionando-a Com sua própria experiência Em seguida Escolha uma das afirmações Pense a respeito dela Repita-a várias vezes Durante o dia Paralelamente Ouça este CD Todos os dias Se possível Na hora de deitar Ou de manhã Antes de levantar-se da cama Pode ter certeza De que essa prática Irá aos poucos Ajudando você A libertar-se do medo A adquirir mais confiança Nas suas possibilidades A assumir uma postura positiva Em relação à vida Ao ir se libertando do medo Você deixará de ter Uma atitude defensiva E se abrirá mais Para os outros Compreendendo-os E respeitando-os Assim Avançará na conquista Da paz interior Que é o nome que dou A felicidade A felicidade Agora Vamos fazer uma nova série De afirmações Repita em voz alta Cada uma dessas afirmações Enchendo de significado Cada palavra que você disser Onde quer que eu vá Irradio o amor Pessoas afetuosas Me cercam Só distribuo o amor Só recebo o amor Eu perdoo e me liberto Dos ressentimentos Que me prendiam A aquela pessoa Ou a aquela situação Recebo o perdão Estou livre Todos os transportes Que uso São seguros Carro Ônibus Metrô Avião Até bicicleta Não importa o meio De transporte Estou em segurança E a salvo Sinto tranquilidade E consigo relaxar Durante os trajetos E as viagens No trabalho Sei que estou em segurança Existe harmonia Em meu local De trabalho Gosto muito Do meu trabalho Eu me sinto em segurança Entre os colegas De trabalho Tenho um trabalho Estável e seguro E vai ser assim Enquanto eu quiser Quando trabalho Sinto paz E tranquilidade Mesmo quando tenho prazos A cumprir Trabalho em paz E quanto mais me sinto em paz Mais eficiente Eu sou Trabalhando com calma Produzo muito mais Onde estou Crio uma atmosfera De tranquilidade E alegria Meus chefes Me admiram E gostam Do meu modo De trabalhar Sinto sempre calma E segurança Onde quer que eu vá A bolha de luz Me envolve Me envolve E me protege Levo comigo A ilha de segurança Essa ilha de segurança Protege também Minha família Cada membro dela Está seguro E protegido Estou livre de qualquer preocupação Sobre minha família Envolvo cada pessoa De minha família Com pensamentos De segurança E paz Do mais próximo Ao mais distante Do mais jovem Ao mais velho Todos estão em paz Em casa Na escola No trabalho E no lazer Todos vivem Em paz E harmonia Deixo que meus parentes Sejam como são E vivam da forma Que escolherem Porque sei que Nenhum mal Pode atingi-los Minha família Também permite Que eu seja como sou E viva como acho melhor Todos estamos seguros E somos livres Isso me tranquiliza E me deixa em paz Confio em minhas crenças espirituais Estou em sintonia com o Criador Sei que o Criador só quer Minha alegria E bem-estar Confio no poder Que me criou Que está sempre me protegendo Para que eu alcance Todo o meu potencial O poder do pensamento Agora Vamos parar um pouco Para pensar Sobre o poder do pensamento Estou convencida De que uma das formas Mais eficientes De mudar Nossa vida É mudando Nossos pensamentos Sei disso Por experiência própria Qual é a atitude Das pessoas Que você conhece Frente aos acontecimentos Tenho certeza De que você vai se lembrar Daquelas que têm Uma atitude positiva Confiante Que veem as coisas E as pessoas Pelo seu lado melhor Que ante um problema Sempre dizem Vamos resolvê-lo Existe um jeito Para tudo São pessoas Que nos fazem bem Com quem gostamos De conviver Que emanam Uma energia positiva Contagiante E por isso mesmo Enfrentam as dificuldades Com mais força E coragem Em contrapartida Temos as criadoras De dificuldades As que colocam Obstáculos Ante qualquer tarefa As que desconfiam De tudo E de todos Imaginando As piores intenções Nos atos Daqueles Com quem convivem Você percebe Que tudo isso São pensamentos Que facilitam Ou dificultam A vida Que geram Medo Ou confiança Disposição Para lutar Ou desistência E sentimento Prévio De derrota Ou Pare um pouco E pergunte-se Quais são Os meus pensamentos Dominantes Frente aos Acontecimentos Tenha consciência Disso Não para se acusar Ou se culpar Mas simplesmente Para tomar Consciência Dos seus pensamentos E verificar Se eles ajudam Você A viver feliz Tenha certeza Nós temos Uma imensa capacidade De mudar o mundo E nossas vidas Com os nossos pensamentos Se você Como eu Tem um jardim Sabe como tratá-lo A gente prepara O terreno Aduba Semeia Rega Tira as ervas Daninhas O universo Se encarrega Do resto Com a vida É a mesma coisa Quando você Limpa a mente De todos Os pensamentos Negativos E lança As sementes De pensamentos Positivos Aquilo que você Pensa Germina Lindamente Quando entendemos Que os nossos Pensamentos Controlam A nossa vida E que precisamos Aprender a controlar A nossa maneira De pensar Adquirimos Um poder Que é quase Milagroso Esta consciência Nos dá Enormes Possibilidades Para melhorar A qualidade De nossas vidas Somos Sem dúvida Um produto De nossos pais De nossas escolas E da sociedade Com eles Aprendemos Como nos Comportar E pensar No entanto Não somos Escravos De nossa Formação Porque Lembrem-se Todas as coisas Em que Acreditamos São somente Pensamentos E pensamentos Podem ser Mudados Consciente Do poder Que você Tem De mudar Seus Pensamentos Vamos Fazer Novas Afirmações Repita Em voz Alta Cada Uma Dessas Afirmações Confio Na vida Aprendo Com Facilidade Eu Me Livro Do que Não Me Serve Mais Aprender É Natural E Recebo Com Entusiasmo As Novas Lições Quero Aprender Gosto De Aprender Coisas Novas Gosto De Aprender Com As Experiências Mesmo As Negativas Eu Estudo Com Tranquilidade Estudar É Bom Absorvo Os Novos Conhecimentos E Eles Me Enriquecem A vida Me Oferece Lições Que Posso Aprender Eu Não Machuco Ninguém E Ninguém Me Machuca Eu Eu Sinto Bem Entre Jovens E Velhos Eu Me Sinto Bem Com Os Que Se Parecem Comigo E Com Os Que São Diferentes De Mim Eu Me Sinto À Vontade E Em Paz Entre Os Animais Eu Vivo Em Harmonia Com Todos Os Animais O Tempo É Meu Amigo Eu Me Sinto Em Harmonia Com A Vida Estou Em Paz Com Os Elementos Da Natureza Me Sinto Em Harmonia Com O Sol A Lua O Vento A Chuva A Terra E Os Sons Da Terra Eu Me Sinto Confortável Sejam Quais Forem As Condições Do Tempo Meu Meu Corpo Se Adapta A Temperatura Externa E Eu Me Sinto Bem A Escuridão A escuridão é minha amiga e me conforta Eu Me Movimento No Escuro Sem Problemas Não Não há nada a temer no escuro Tenho sempre proteção e estou sempre em segurança Confio em meu corpo Sou saudável Firme E confiante Eu Agora Me Liberto De Todo Pensamento De Dor Amargura E Doença Eu Escolho Ser Saudável Eu Agora Irradio Uma Saúde Vibrante Cuido Muito Bem Do Meu Corpo E O Meu Corpo Me Ama O Alimento É Meu Amigo O Exercício É Meu Amigo E Eu Me Sinto Bem Fazendo Exercício Meu Corpo Gosta De Ser Alongado E Exercitado Eu Descobri O Prazer Do Exercício Eu Também Aprendi A Conquistar A Tranquilidade Mesmo No Meio Do Caos Mantenho A Serenidade Tranquilidade E A Paz Interior Quando Os Outros Estão Agitados Eu Mantenho A Tranquilidade Não Preciso Acompanhar A Agitação Das Outras Pessoas Para Para mim É Importante Vivenciar Paz De Espírito E Auto Estima Eu Sinto Segurança Nos Relacionamentos Todos 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 os Meus Relacionamentos São De Afeto Fran Franqueza E Honestidade No Relacionamento Me Fazem Bem Descobri o valor da verdade Digo Digo a minha verdade E escuto a dos outros Uso de franqueza E honestidade Comigo Sinto Segurança Para Amar É Bom Manter A Autoestima Nos Meus Relacionamentos Eu Me Mostro Aos Outros Como Realmente Sou E Me Sinto Bem Aprender E Crescer Me Faz Bem Eu Quero Mudar Quero Sempre Crescer E Me Aperfeiçoar Tenho Certeza De Que Vou Conseguir Tudo De Que Sou Capaz Quando Me Mostro Como Sou Não Ameaço Ninguém Todos Os Meus Relacionamentos Contribuem Para o Meu Crescimento Quando Estou Entre Amigos Eu Me Sinto Bem Quando Estou Entre Entre Conhecidos Eu Me Sinto Bem Eu Eu Sinto Bem Em Público Eu me sinto bem em público e até mesmo entre possíveis inimigos Eu Eu Agora 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 Só atraio pessoas afetuosas Agora só atraio pessoas afetuosas E envelheço Envelheço Eu Eu Envelheço Sei que vou ter uma vida longa e saudável Cada fase da vida tem seus encantos e alegrias Eu Eu vou aproveitar a vida até o último minuto Quando eu deixar este mundo sei que estarei bem na etapa que vier a seguir Quando chegar a hora da passagem vou deixar esta vida em paz e harmonia no momento certo A Morte é uma experiência natural e segura A Vida me apresenta as situações no momento mais adequado Estou em harmonia com este processo chamado vida Embora às vezes não entenda por que certas coisas acontecem procuro aceitá-las Sei que tudo tem um sentido E que a vida sempre traz o que é melhor para mim Eu Eu não deixo mais que meus pensamentos me atormentem Eu Eu gosto muito de mim Nunca mais vou deixar que meus medos me atinjam Ao mudar os meus pensamentos Crio para mim um mundo de paz A A paz A paz Substitui o medo A aflição Dá lugar à tranquilidade O pânico O pânico se transforma em serenidade A desconfiança dá lugar à confiança O amor Toma o lugar do ódio E a repressão se torna liberdade Eu Eu distribuo o amor como uma bênção a todas as pessoas Envolvo o planeta com amor Envolvo o planeta com amor Eu sei que estamos todos em segurança Tudo vai bem É assim que as coisas são Contribuir para a paz no mundo Agora Vamos fazer uma meditação para contribuir Com nossa energia e nosso desejo Para a construção de um mundo mais seguro e amistoso Ela começa procurando integrar as três pessoas que existem em nós Até o fim de nossas vidas A criança O adolescente E o adulto É fundamental tomarmos consciência da criança e do adolescente que permanecem em nós Precisamos reconhecer seus medos e inseguranças E tomar conta deles Desta forma Fortalecemos o adulto que somos hoje Se não nos dermos conta disso Ficamos à mercê de sentimentos que nos atrapalham Sem entendermos porquê Nesta meditação Nesta meditação Faremos afirmações usando a técnica da visualização Iremos criar imagens de um mundo pacífico e solidário Onde cada ser humano tem condições de realizar seu pleno potencial Um mundo Onde as pessoas podem ser felizes Se você tem dificuldade em criar imagens Pense apenas no sentido daquilo que está dizendo Acreditando no poder transformador das suas afirmações Para construir uma vida melhor para você E para o mundo inteiro Meditação para um mundo de paz Vamos começar Inspirando profundamente Agora expire Tire todo o ar dos pulmões Inspire novamente E expire Inspire e expire Mantenha sua respiração regular e natural Observe seu corpo Observe seu corpo Vamos relaxar o corpo Contraia todo o seu corpo Mais que puder Contraia mais e mais Agora solte o corpo Deixe ele ficar pesado Vá relaxando os músculos do rosto Solte o maxilar Relaxe os músculos do pescoço Dos ombros Do peito Do ventre Inspire fundo E expire Solte as pernas Relaxe os músculos das pernas E dos pés Relaxe os braços E as mãos Relaxe os braços e as mãos Relaxe os braços e as mãos Examine todo o corpo E verifique se ainda há alguma parte tensa Relaxe os braços 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 Vamos mudar nossa maneira de pensar Em vez de encarar o dia de hoje como uma sucessão de acontecimentos e atividades, pense nele como um momento de aprendizado, um recomeço, uma oportunidade de mudar e crescer, de passar a um novo nível de consciência, de descobrir novas ideias e novos modos de pensar, de amar a criança que vive dentro de você, de imaginar o mundo em que sonhamos viver. É essa visão positiva que ajuda a criar o nosso mundo. Venha comigo. Vamos ver o nosso planeta e a nós mesmos sob ângulos novos e poderosos. Vamos começar pela criança que vive dentro de você. Tome consciência e olhe para sua criança interior. Veja como parece pequena e como se sente frágil, como pode ficar assustada e insegura. Acalme a sua criança. Conforte-a. Diga que você sabe que lhe deu pouca atenção durante muito tempo, que a repreendeu e censurou, mas que não quer mais fazer isso. Você pode prometer a sua criança interior que, de agora em diante, vai estar ao seu lado. Nunca mais vai deixá-la só. Sempre que ela precisar do seu apoio, dos seus conselhos ou da sua companhia, você estará disponível. Você sabe a importância do relacionamento com sua criança interior. Diga à sua criança o quanto ela é amada. Desta forma, ela vai se sentir valorizada e irá melhorar sua autoestima. Desta forma, veja como sua criança se acalma, fica em paz, se sente segura e ri feliz. Ela brinca alegre com os amigos e corre livre. Veja como aproveita tudo o que faz na escola. Estuda. É criativa. Partilha o que tem com os companheiros. Cheira uma flor. Sobe em uma árvore. Pega uma fruta. Come com gosto. Em um balanço, ela sobe bem alto rindo. Corre para você e lhe dá um abraço apertado. Agora, veja você e sua criança como duas pessoas unidas e saudáveis, vivendo em um lugar bonito e seguro. Vocês têm ótimos relacionamentos com seus pais, amigos e colegas. Em toda parte que vão, encontram alegria. São capazes de dar e receber amor com facilidade. Agora veja o adolescente ou a adolescente que há dentro de você. Procure dar-lhe apoio durante esse confuso período que marca a transição da infância para a idade adulta. Tranquilize esse ou essa adolescente dizendo-lhe que é assim mesmo, mas que ele ou ela vai superar essas inseguranças porque tem todas as condições para isso. Visualize com amor a pessoa adulta que você é agora. Cumprimente-se por ser como é. Você sempre fez o melhor que pude a partir do que recebeu em todas as situações. Invista em sua autoestima. Seu amor próprio e sua autoaceitação tornam mais fácil passar ao nível seguinte. Você é uma pessoa muito poderosa. Está dentro de você, em sua mente, em seus pensamentos. O poder de criar o tipo de mundo que quer para todos nós. Você tem poder. Agora junte os três. Criança, adolescente e pessoa adulta. Criança e Júlia. Criança e tudo. Criança e feliz. Criança e feliz. Rápido nuclear. O que quer fazer? O que lhe dá satisfação? Onde e como quer viver? Visualize seu ambiente ideal. Veja o seu mundo, um lugar maravilhoso onde todos têm dignidade e se sentem valorizados e seguros, não importa a raça ou a nacionalidade. Veja as crianças bem cuidadas e conscientes de seu valor. Não existem maus tratos. Veja as escolas empregando seu tempo precioso para ensinar às crianças temas realmente importantes. Amor próprio. Como pensar e utilizar a mente. Se relacionar. Responsabilizar-se pelo mundo em que vivemos. Criar filhos. Lidar com dinheiro. E alcançar a realização de seu potencial. Agora veja os doentes se recuperando. Nesse mundo que você cria, as doenças ficam no passado. Os médicos sabem como manter as pessoas saudáveis e ativas. Dor e sofrimento desaparecem. Veja a transformação de hospitais em edifícios residenciais e centros de lazer. Nesse mundo não há crianças carentes, nem pessoas sem teto. Há emprego garantido para quem quiser trabalhar. E cada um pode se desenvolver de acordo com suas capacidades. Veja as religiões eliminando de seus ensinamentos os conceitos de pecado e culpa. E estimulando seus membros a expressar o Deus que há dentro deles e buscar a plenitude no amor. Veja os governos realmente empenhados pelo povo. Veja a justiça e o perdão ao alcance de todos. Veja os negócios decididos com honestidade e clareza. A ganância não existe mais. Veja homens e mulheres incentivando uns aos outros a viverem com dignidade. A violência desapareceu completamente. Todos nós temos acesso a água limpa, comida saudável e ar puro. Vamos caminhar um pouco e sentir a chuva que cai. A chuva cai em seu rosto suavemente, refrescando-o. Agora as nuvens se afastam. Veja que lindo arco-íris se forma quando o sol volta a brilhar. Sinta o ar puro e fresco. Veja o brilho da água nos rios e nos lagos. Repare na vegetação. Lindas florestas preservadas. Flores, frutos e plantações à disposição de quem quiser. Reina a harmonia entre os povos. Reina a harmonia entre os povos. As armas são abandonadas e todos abrem os braços e os corações. Veja as condenações e preconceitos perdendo a força, desaparecendo. Veja as fronteiras sendo apagadas. Veja as fronteiras sendo apagadas. A separação deixando de existir. Veja todos nós como um só povo. Verdadeiros irmãos e irmãs unidos pelo amor. A fome é inaceitável e todo sofrimento acaba. Do nascimento à morte, todos vivemos com harmonia e dignidade. Veja nossa mãe terra serena e unificada. Os fenômenos naturais são cada vez mais suaves. A terra suspira aliviada. Reina a paz. Agora, pense no que você gostaria que acontecesse no planeta. Use sua mente. Projete seus pensamentos e ajude a criar um mundo novo. Ao manter em mente estas ideias, você contribui para criar o mundo que todos nós merecemos. Você tem poder. Você é importante. Você é uma pessoa única. Como são preciosos a criança, o adolescente e a pessoa adulta que existem em você. Que preciosidade você é. Seus pensamentos são uma energia poderosa. Vá em frente e faça o que puder para transformar seus pensamentos em realidade. Por você. Por sua criança interior. Por todos os habitantes do planeta. Paz e harmonia. Segurança e confiança. Saúde e integridade. Abundância e fartura. Tudo de bom para todos. Agora e para sempre. Assim seja. Tchau. Tchau. Tchau.